Olha lá, vocês viram como que ela é uma pasta, né? Ela é um gel, assim, uma coisa bem firme. Da True Colors, não. Da True Colors vem numa consistência bem boa. Eu gostei. Essas aqui, ó. É acrílica fosca também, tá? As duas que eu achei que vieram um pouquinho mais firmes da True Colors foi essa aqui, ó. Oceania. Opa! E essa aqui mais clarinha também. Bem, a Avelã. Elas vieram um pouquinho mais firme do que as outras duas cores. Aí eu diluí um pouquinho. Dá pra ver isso no godê, tá vendo lá, ó? Os dois tons fosco, aqui nesse godê beige, veja que o mais claro é um pouquinho mais firme. É pouca diferença, mas na hora de pontilhar ou na hora de trabalhar com o pincel, a gente sente que dá uma diferencinha, assim, sabe? Ah, eu não peguei. Eu usei esse preto aí também, ó. É um preto metálico isso daí. Mas dura, dura, dura. Olha como que é a tinta. Bem dura, né? Aí eu peguei o verniz. É o verniz acrílico, aquele mesmo que eu uso pra finalizar as peças. Coloquei verniz naquelas que eu achei que precisava. Tá vendo, ó? Então, eu coloquei um pouquinho de verniz ali na mais clara da True Colors e na mais escura. E aí eu sempre coloco também umas gotinhas de água, né? E com essa espátula de silicone, eu acho que ficou bem fácil de misturar. Só que o problema é que faz um pouco de bolha, né? Toda vez que você vai diluir tinta, faz bolha. Eu costumo bater. Eu pego o godê e dou umas batidinhas, assim, com ele na mesa. A tendência é que as bolhas estourem ou que elas fiquem na superfície. Às vezes eu pego até um pincel, alguma coisinha, um bolhador, e vou estourando as bolinhas que eu consigo, sabe? Pra tentar diminuir. Porque as bolhas também atrapalham na hora de pontilhar e na hora de trabalhar com o pincel, né?